A escola básica integrada de rabo de peixe sofreu obras de renovação no valor de cerca de 20 milhões de euros e passou a ter várias oficinas para cursos como carpintaria culinária ou cerâmica. No entanto, algumas estão inactivas por falta de equipamentos e de materiais. Esta escola e este edifício têm 5 oficinas. Ainda não estão a funcionar, por falta de financiamento. Mas depois teremos um problema que é, nós não conseguimos escola, comprar madeiras, ingredientes, todo o material necessário para conseguirmos fazer aulas diferentes para os alunos. E é isto que eles precisam, é isto que se calhar os poderá motivar a ter um futuro diferente, a vir para a escola com outra motivação, porque vêm a fazer alguma coisa que gostam mais, muito mais do que estar sentados o dia inteiro, com um caderno à frente, um professor a dar aula. A carpintaria é a única oficina que está a funcionar? É ali que os alunos reciclam tampas de garrafas, paus, pedraços de plástico e de redes de pesca, entre outros materiais recolhidos na praia. Isto é uma disciplina de carpintaria, que é um programa que vem desde o sétimo ao nono, e que prepara os alunos para chegarem à vida. Se saem daqui com 18, por sua vez, ou podem sair antes, mas são obrigados, porque o ensino é obrigatório até o seu futuro. Mas que os prepara a ouvir-nos, a serem orientados e a serem preparados e a respeitar os colegas, entre partes, entre a comunidade. Nesta escola de rabo de peixe, com cerca de 2 mil alunos, é uma vitória conseguir que os estudantes terminem o nono ano. E temos tido alguns casos de sucesso de alunos que, inicialmente, estavam prestes a sair da escola, mas com a nossa ajuda e com o nosso apoio, conseguiram terminar o equivalente ao nono ano e ter um percurso profissional excelente. As oficinas da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, uma das escolas com maiores taxas de abandono e absentismo, foram construídas para atrair os alunos em risco. Os Açores são a segunda região da Europa com a mais elevada taxa de abandono escolar precoce. A situação tem vindo a melhorar, mas ainda há muito para fazer. Vou ser muito franco. A nossa intenção era convergir com a média, pelo menos regional. Ou seja, estamos a falar de um esforço enorme, porque estamos com o duro acima daquela que é a média regional. Se nós já equiparássemos com a média regional, já ficaríamos muito satisfeitos. Sabemos que é um esforço muito grande de todos, mas esse é o nosso objetivo. O ano passado fizemos uma diminuição significativa nos valores que são agora expressos e que foram dados a conhecer este ano, dos 26.1 para os 21.7. Ainda assim, muito aquém da realidade que se vivencia no resto do país. E, portanto, não obstante sejam números francamente animadores, nós temos que continuar a trilhar esse percurso do combate ao abandono precoce da educação e da formação. De acordo com o sociólogo Fernando Diogo, os Açores registram uma taxa de abandono escolar precoce de 21,7%. No primeiro lugar da tabela está uma zona da Roménia.